Eu não consigo te esquecer, me elogio de você Pois em que eu posso fazer, traer o que produzir E salvar o chão da mulher Fica afim de beijar na campanha Fica afim de fazer sexo Vem pro todo gratinho Cadê a cantina do São Paulo? Cadê a cantina do limão? Que você disse, hein? Nessa noite eu perdi Vou dançar em atirar Passou do grupo a LG A mulherada não vai deixar Agora eu quero ouvir Essa galera que está Bate na palma do meu Bate na palma do meu E vai descendo até o céu Vem pra festa do DJ E a mulherada não quer deixar Eu sei, eu sei Com uísque e cerveja pra gente beber A noite toda Vem parar Vem dançando o DJ Vem pra festa do DJ Aquela filha eu já peguei Eu sei, eu sei Com uísque e cerveja pra gente beber A noite toda Os corintianos tão aí Eu sei, eu sei Eu sou Jornal do meu É como ele é isso aí Não odeio Nem a bênção para ir Não odeio Agora eu quero ouvir Essa galera que está Bate mais Bate mais Vai descendo lineros Me gostou do mundo Vem pra festa do DJ E a mulher não quer deixar Eu sei, eu sei Com o uísque e se beijam a gente ver A noite toda E quando Me começa a lutar E a mulher não quer deixar Eu sei, eu sei Com o uísque e se beijam a gente ver A noite toda E quando a gente morrer Dá um grito Eu quero deixar na porta Dá um grito Eu quero fazer sexo Dá um grito Eu quero beber cachaça Dá um grito Pode beber aqui Só não vai dirigir depois